O UFC abre o calendário de 2013 com mais uma edição no Brasil, dia 19 de janeiro em São Paulo. E para entrar no clima do evento, uma sessão fotográfica com as principais estrelas, Vitor Belfort, Michael Bispo e Daniel Sarafian. Confere só! Daniel Sarafian, finalmente a sua estreia no UFC está marcada e de cara com a responsabilidade de fazer a coluta principal, né? Como é que está a expectativa? Pô, está super boa, estou super motivado para fazer essa luta, ainda mais por eu ter tido um tempo aí ocioso, vamos dizer, fora do octógono, né? Então, estou super motivado porque meu dia está chegando. Fala um pouco sobre o seu adversário para a gente. Bom, o meu adversário é um cara experiente, ele é um cara duro, né? Ele é um cara que já mostrou, já provou bastante coisa aí e isso só me motiva mais para fazer essa luta com ele, né? Porque eu acho que toda luta é luta dura, então, duro por duro, um cara com uma certa relevância aí e acaba sendo o melhor, né? Não que eu não estaria feliz de lutar com o outro, mas estou muito contente pela oportunidade. E ele é um wrestler, mas ele é bem completo. E... Mas eu também me acho completo e eu estou preparado e estou me preparando mais ainda para chegar bem nessa luta. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra, com certeza. Você disse um monte de coisas sobre Belfort. É essa parte da sua estratégia para destratar o inimigo ou apenas para promover a luta? Não, não at all. Isso não é uma estratégia. You know, Vitor is a professional and has done this for a long, long time. And I don't think anything I can say is going to distract him and have an effect on him on the night. I'm just simply making a statement as to how I feel the fight is going to go down, you know? I've got to weather the storm. It's going to be a hard first round. And once I get past that, you know, he turns into a punching bag. Boom! What is Vitor's weakness, in your opinion? Well, you know, I mean, when the fight is going well for Vitor, he's very, very good. When the fight isn't going his way, he kind of crumbles mentally, I would say. So, and also his stamina. I think his stamina isn't the best. But listen, he's super, super explosive. He's got great boxing. He's got great jiu-jitsu. He's very, very experienced. He's a very, very dangerous opponent. But if you ask me for a weakness, I think his mind isn't the strongest and his stamina. Defeating Vitor Belfort, how do you see yourself in this division? I think right now, me and Vitor Belfort are the toughest in the division. If I beat Vitor, you know, I could say it makes me number one contender. Or I could say it makes me number one. Because right now, Anderson Silva isn't fighting middleweights. You know, his last fight was Stefan Bonner at light heavyweight. His next fight is going to be maybe George St-Pierre at a catchweight or maybe welterweight. After that, apparently, he's going to do movies with Steven Seagal. After that, he's probably going to face John Jones. You know, so when is he going to fight middleweights? Doesn't sound like anytime soon. So after I beat Vitor Belfort, I'm the number one middleweight in the world. Because I'm the one who's fighting at middleweight right now. Vitor, você lutou no primeiro evento de 2012 e agora tá abrindo o calendário de 2013 novamente no Brasil. É mais fácil ou mais difícil lutar em casa? Ah, é maravilhoso, pô. O que é fácil é difícil, isso é muito indeterminante. Isso aí, tudo na realidade pode ser fácil, pode ser difícil. Então, na realidade, assim, de aprender um segredo na vida, a gente lida com o que a gente tem. Eu não faço expectativa, eu não crio tanto, porque na realidade é o trabalho de vocês criarem expectativa. O meu trabalho é facilitar. Então é o seguinte, eu só tenho que agradecer, pô. Eu lutei por isso anos, 17 anos lutando, pra que o meu esporte fosse reconhecido no Brasil. Hoje, além de reconhecido, nós estamos no esporte hoje, depois do futebol, o esporte paixão nacional, paixão mundial. Então, assim, o UFC, digamos que o futebol, a Fórmula 1 e o UFC são os esportes que giram o mundo. Então eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar lutando aqui no Brasil de novo, né? Como é que você analisa o seu adversário Michael Bisping dentro do octógono? Um lutador rápido, um lutador resistente, um lutador que ele nunca provou ter pegada, né? Mas é um lutador consistente, que tem aprendido, tem evoluído bastante. Ele vem do MMA, né? Ele não tem uma especialidade, ah, ele é bom nisso, ele é bom... Não, ele é um geralzão. Tá com o wrestling afiado, né? Mas eu tenho plena confiança na minha vitória, eu tenho plena confiança no meu jogo. Eu sou mais forte, mais rápido. E agora é me concentrar pra me concretizar esse objetivo no dia 19. Tá certo. E só pra finalizar, o que o público pode esperar no dia 19 de janeiro? Vitória. Tá aqui, ó. Filma aí. É aqui? Não, aqui é o Davi. Vitória. Isso aí. Brasil contra a Inglaterra. Vou mandar o Hooligan de volta.